Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Vou deixar o vídeo aí da nova atualização da Konami aí, referente às cartas. Vamos curtir esse vídeo aí. Bora lá! E aí E aí E aí E aí E aí To keep the ball for yourself, probably is one of the ones that I would like to improve more. É, apesar de que tem um bom salto, mas eu tenho um pouco de medo, então eu queria ter mais essa técnica de cabecear. Bueno, melhorar é sempre bom e em tudo, em tudo o que se pode melhorar e seguir crescendo. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Legendas Pedro Ribeiro Carvalho